Costumam perguntar como funciona um contrato de namoro. Não é contrato, é uma declaração, é um meio de prova importantíssimo para que namorados não sejam confundidos com companheiros, ou seja, para que um namoro que não gere efeitos jurídicos não seja confundido com uma união estável que gere efeitos jurídicos. Efeitos jurídicos importantíssimos, parecidos com os do casamento civil. Então, declaração de namoro, um documento por instrumento particular ou público que pode ser firmado por quem namora, declarando que namora e que não constituiu família.